A gente fala agora sobre o Complexo da Maré, ou simplesmente Maré, que é reconhecido como o bairro da capital fluminense desde 1988. Com cerca de 140 mil moradores, o bairro tem demandas nas áreas de infraestrutura, segurança e moradia. E hoje moradores da Maré se reuniram com representantes do governo federal para discutir ações para a comunidade. Em reunião com representantes de ministérios, moradores de 16 favelas da Maré cobraram mais segurança pública e ações relacionadas à saúde, educação, assistência social, segurança alimentar e igualdade racial. Também pediram mais investimentos em projetos voltados à arte, cultura, comunicação e internet. O grupo, que representa cerca de 140 mil pessoas que vivem na região, entregou o documento com as demandas ao governo federal. É um documento que reúne essas lutas históricas, mas que basicamente tem reunido ali demandas para que o bairro da Maré, que foi tornado o bairro e vai fazer 30 anos em 2024, como bairro da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente consiga efetivar direitos muito básicos que não estão estabelecidos. A gente fala que a Maré é bairro, formalmente, mas ela não tem uma cidadania de bairro. A gente tem uma escola que precisa de maior qualidade, a gente tem uma coleta que precisa de lixo, que precisa de mais investimento. A gente tem um esgoto sanitário que não dá conta do tamanho que a Maré tem, que hoje tem 140 mil pessoas, 47 mil domicílios. Por indicação do presidente Lula, nós atuamos na Secretaria-Geral da Presidência com a metodologia dos cadernos de respostas. Então, isso significa acolher essa demanda. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, ele trata essa demanda, distribui para os ministérios que são relacionados àquela pauta e aí nós consolidamos isso na Secretaria-Geral da Presidência a partir de toda a contribuição dos ministérios e isso então vira um caderno de respostas. Hoje, a gente está aqui para receber a demanda, mas daqui a alguns dias a gente vai voltar para devolver para a comunidade o que os ministérios se comprometem.